Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Joel, eu sou o Juliane e hoje eu separei três jogos aí pra vocês trabalharem nas aulas de Educação Física. Espero que gostem, deixe seu like, vamos seguir o nosso canal pra que sempre tenha atividades na Educação Física. Abraço e vamos para os jogos. Vamos lá então, o nosso primeiro jogo se chama Indiana Jones, galera. Galera, professor de Educação Física, olha que jogo maluco, olha que jogo maluco, eles com a bolona, tem um círculo central aí e um círculo fora e tem outra galera que fica correndo dentro desse círculo e a galera vai passando a bola e vai tentando acertar a bola que está correndo, igualzinho ao filme, né? Então, se chama Indiana Jones, muito interessante, deve ser muito gostoso a prática desse jogo. Número dois agora é o corner hominisc, então chama-se corner, quatro cantos, aí o professor dividiu a bola em quatro equipes de coletes e novamente usando a bolona aí, que talvez aqui a gente possa usar de pilates, né? Então, a galera vai ficar em pé e eles tem que ficar rebatendo essa bola um ponto para o outro, ou seja, jogando essa bola para o adversário. Não pode então deixar a bola cair no seu campo. Agora, o jogo número três chama Chaus. Vamos lá ver como é que funciona esse jogo para a gente ficar aí nas aulas de Educação Física, né meu povo? Vamos lá com o professor Joel, continuando então. O professor aí está explicando novamente o jogo aos seus alunos. A galera está sentada ali e ele com a bola na mão. Então, esse jogo Chaus é um jogo onde uma equipe vai rolar bola em particular no fundo da quadra e um jogador vai chutar essa bola longe. Olha lá, chutou e eles têm que buscar a bola e quando eles gostam, eles têm que atravessar essa quadra sem serem queimados pela equipe adversária. Olha lá, rolou, o sorneio rolou. A moça de amarelo jogou a bola longe e a galera tem que tentar passar de um lado para o outro sem ser queimado. Olha lá, o rapaz chutou e na mão do outro já foi queimado. Quando foi queimado, então aparece o jogo. Então, esse jogo chama Taos, né? Aí o professor dá uma explicação de como funciona esse jogo. Eu acredito que seja um jogo fácil de a gente aplicar nas aulas, né gente? A aula para todo mundo sentado e ouvindo a explicação. Eu também gosto de fazer muito isso. Rolou a bola, chutou a moça, chutou a menina, chutou. Eles têm que passar correndo pela quadra entre o adversário. Eles podem ir e voltar, né? Se for alguém queimado, para-se tudo, ok? É aí, gostaram do tchau? Se vocês acham que dá para aplicar aí na aula para vocês, passa aí, né? Coloquem nos comentários o que vocês acham. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho